Só o bicho sete facadas Acende uma bela feita Acende uma bela feita Acende uma bela feita O bicho sete facadas Vem ver o vinho Acende uma bela feita 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 E não emLefa pra cá Outra Pagem pode chegar E não emLefa pra cá Se pegebenacal é o eixo final da frena Se pegebenacal é o eixo final da frena Se pegebenacal é o eixo final da frena